Vocês despertaram diante de um passado destroçado E de um futuro incerto No entanto, os fios do destino descem um novo caminho Hoje, lutamos uns pelos outros Por todos os Tracteurs Seja pela asa ou pela garra Nós vamos resolver isso Não tenham piedade dessas aberrações Este é o nosso lar Os Tracteurs vão ficar na defesa Os Tracteurs vão ficar na defesa Os Tracteurs vão ficar na defesa Os Tracteurs vão ficar na defesa